E você se sentiu uma pressão de sair com um show? Putz, tá todo mundo com um show e eu venho... Agora eu entendo todo o seu caminho, é muito mais fácil pra entender que você não era como os outros que estavam fazendo shows e por isso foram lá. E aí, tinha essa pressão de quando é que você vai sair com um show? Putz, não tinha uma pressão minha, né? Eu não me pressionava pra fazer um show. Não se pressionava? Não, não. Eu sentia que eu tinha que ter um produto, assim. Eu tinha que ter alguma coisa pra viajar, porque... E pra fazer seu pé de meia, porque você não sabia quanto tempo ia durar e tal. Lógico, exatamente. Eu queria alguma coisa pra vender e pra viajar, acima de tudo. Porque eu via os meninos fazendo isso e eles estavam se divertindo horrores. Aliás, o tanto que eles eram ocupados em relação ao stand-up foi muito bom pra mim, assim. Por quê? Porque eu não era, notoriamente, no começo do CQC, o melhor repórter. Eu era um cara muito aplicado e estava muito disponível. E como os meninos, o Oscar, o Rafinha e o Danilo tinham shows que estavam bombando e ganharam muita projeção com o CQC, como eles estavam sempre ocupados fazendo show, eu era muito o cara de backup, assim. Putz, o Oscar não vai poder porque ele não voltou a tempo de Belém do Pará. Vai você. Vai. Quem tá aqui? O Cortez. Então eu ia. Chegou até CQC, que tinha oito matérias no ar e tinham cinco matérias minhas. Ah, você foi ganhando tempo de tela pra caramba. Porque os caras estavam sempre ocupados. Isso foi bom pra mim porque eu fui ganhando uma relevância, eu fui ganhando uma projeção, mas eu não tava ganhando dinheiro. Eu tinha o meu salariozinho lá, base. É porque o salário, imagina que não. Não era um puto salário, não. Seria o quê hoje em dia? Trinta pau? Não, o primeiro salário do CQC, o primeiro foi sete mil reais. O quê? Mas em dois mil e oito, sete mil daria o quê hoje? Hoje em dia uns quinze... Deve ser uns quinze pau, assim. Não é pra você parar a tua vida, pra não fazer mais nada. Nada, nada. E viver em função disso. Exatamente. Mas nunca variou muito, assim. O salário não era o negócio mais foda do CQC. Nem o que você ganhava de publicidade. Era a soma das coisas. Era você fazer giro. Era você... E a galera do stand-up enchendo duas, três sessões e aí enchendo... E stand-up dava dinheiro. Naquela época dava um dinheiro que mesmo os bombadão agora do stand-up talvez não tenham ganho como a gente ganhava naquela época. Porque não tinha tiqueteria. Como assim? Hoje é assim. Se você vai e faz um teatro positivo em Curitiba lotado, você tem uma bilheteria que passa por um ticket master, um ingresso rápido. Vai mordendo aqui e mordendo. Vai mordendo aqui. A pessoa paga na bandeira do Mastercard, paga no cartão. O cartão tem uma comissão que deduz. Aí você recebe dali a X dias. Então sempre vem mordido. E era uma época, cara, que você fazia assim... Era 60-40. 60% do artista, 40% do produtor. Então assim, você pegava a tua parte em dinheiro. E de fato, os meninos têm histórias de voltar com sacolas de dinheiro. É isso que eu estava falando. O Rafinho e o Dani já falaram que voltavam com sacolas de dinheiro. Sim. Era maravilhoso. Era maravilhoso. Tipo coisa de máfia, né, cara? Você saiu do teatro com uma sacola de dinheiro. Mas foi tudo pro saco. Não quer você passar pra gente. Já gastaram. Não tem nada. Esqueçam. Esse dinheiro já foi consumido. Eu ganhei um pouco desse dinheiro também. Não foi um case como esses caras. É que você demorou um pouco pra entrar nessa, né? Os caras já estavam lá e tal. Já estavam. Então, vamos... Então, vamos... Vamos... Transcrição e Legendas Pedro Negri